Faz muito sentido, pois como poderia ser possível que aquele que é o próprio Deus e que não teve início, Jesus Cristo, não soubesse a hora da sua vida? É muito importante que estudemos o versículo que diz que ninguém sabe o dia nem a hora. Mas vamos analisar esse versículo, Mateus 24, 36. Agora ele vai usar da ginástica mental para dizer por que o texto que diz que Jesus não sabe nem o dia nem a hora, ou seja, esse texto que é usado para desmascarar os falsos profetas. Porque se nem o próprio Deus encarnado, o Cristo, a segunda pessoa, tabernaculou no meio de nós, habitou no meio de nós através de Jesus de Nazaré, o tabernáculo onde foi morada, ele habitou o círculo maior habitando o círculo menor, esse é o mistério. O mistério da trindade é como o círculo maior habitou o círculo menor, esse é o mistério. Agora, entender toda a cristologia, entender a natureza de Jesus, a natureza de Deus, isso não é mistério. Isso aí a Bíblia apresenta e se é explicado. O mistério é como houve essa encarnação de Jesus, como a segunda pessoa da trindade habitou no meio de nós. Como que houve a ação de Jesus nascer do ventre de uma pecadora, Maria? Que aí os católicos apelam, dentro do esoterismo do eterno feminino, de que Maria não tinha pecado, era a imaculada conceição de Maria. Então, o mistério é esse. Agora que ele vai utilizar, ele vai dizer, não, não serve, esse texto não serve, não. Esse texto não serve. Pode-se continuar dizendo o dia e a hora que não tem problema nenhum. Vamos ver aqui. Porém, naquele dia e hora, ninguém sabe, continua ele. Nem os anjos do céu, nem o filho, mas unicamente meu pai. Se o texto prova que os homens não saberão nada do período do segundo advento, ele também prova que os anjos não saberão nada disso. E também que o filho não saberá nada disso. Até que o evento ocorra. Essa posição prova muita coisa. Ou seja, ele usa o texto dos arianos, ele coloca que ele despreza totalmente a mesma questão de que os testemunhos de Jeová utilizam. Ora, então, Jesus não sabe... Se você disser que Jesus não sabia o dia nem a hora, você está dizendo que Jesus não é Deus. Então, o que os testemunhos de Jeová falam? Jesus não é Deus, porque ele não sabia nem o dia nem a hora. O que ele está dizendo? Jesus é Deus porque ele sabia o dia e a hora. Ou seja, ele vai negar o que está escrito no texto. Ele vai negar o que está escrito no texto de Mateus. E vai dizer que Jesus, por ele ser Deus, ele sabia o dia e a hora. Ora, não é isso que o texto está dizendo. Agora, por que Jesus não sabia o dia nem a hora? Porque ele se esvaziou. Ele tabernaculou, encarnou na figura de Jesus de Nazaré. Era o tabernáculo de Cristo, a segunda pessoa da trindade. Então, ele estava como 100% homem e 100% Deus, em sua essência, em sua alma, espírito, que habitava dentro do 100% homem. Então, o que era externado, o que era mostrado, era o 100% homem. É como se fosse um projeto de um designer de programação. Você tem um programa, você tem um programa, tem o programador. Ele desenvolve o programa. E esse programa gera o quê? Um avatar, uma figura que vai navegar dentro daquele mundo virtual. É como se Jesus fosse esse avatar, que está navegando, tabernaculando, neste mundo virtual, que é o nosso mundo aqui. Mas, a pessoa está dentro daquele mundo virtual, pela figura do programador, limitado àquele universo ali. Ele se esvaziou. Ele se diminuiu. Se fez menor do que os anjos. Como está no texto de Hebreus. Ele se fez menor do que os anjos para habitar no meio de nós. Por isso que Jesus não sabia nem o dia, nem a hora. Então, até que o evento ocorra, essa posição prova demasiado. Portanto, não prova nada direto ao ponto. Cristo saberá o período de seu segundo advento a este mundo. Os santos anjos que aguardam ao redor do trono dos céus, para receber mensagens relativas à parte que desempenharão na salvação de homens, saberão do tempo do evento, de conclusão da salvação. De igual modo, o povo de Deus, expectante e vigiante, entenderá. Será que ele está sendo presunçoso? Continuemos. Ou seja, nós já não estamos na glória. Nós ainda estamos na condição de pecado. Nós ainda estamos habitando na condição pós-adâmica, pós-pecado. Então, não tem como nós sabermos o dia e a hora. Esse argumento que ele utilizou foi justamente o que eu disse antes. Ele tenta liquidar o texto que acaba com os falsos profetas que querem datar. Ele tenta usar o argumento, ó, Jesus é Deus. Então, Jesus sabia o dia e a hora. Ele estava aqui, na mesma condição que nós, que eles são pós-lapsarianos. Ou seja, eles creem que Jesus estava em uma condição de pecado, eles creem nisso. Eu vou colocar aqui o vídeo, vou marcar o vídeo provando isso. Que os adventistas brasileiros tentam negar, esconder. Porque é igual aquela teologia falácia, a falácia do marido corno-manso. Que é o dito apelo à ignorância. Ele encontra o Ricardão deitado com sua esposa na cama e diz, Ah, esposinha, você é uma alma tão boa, tão caridosa. Ele estava com frio, é, o Ricardão estava com frio, você estava aquecendo o corpinho dele. Ai, minha esposa, você é tão boa. Então, os adventistas fazem isso. Eles escondem os seus escritos, os seus estudos que declaram que o adventista é pós-lapsariano. E tentam vender uma propaganda falsa de que eles não são, de que isso é heresia, de que isso é dado pelo diabo. Por quê? Para eles serem aceitos nas igrejas, venderem o peixe deles. E ai, pessoas desavisadas, crentes neófitos, caírem no engodo deles.